Olá, eu sou Melissa Lorange e esta é uma frase de efeito. Para gravar esse vídeo eu pensei em dois nomes, mimimi, que é como saiu, ou viado burro. Porque viado burro é uma tragédia, vocês vão entender isso já já. Você não vai demorar cinco minutos procurando pela internet em qualquer notícia que tenha alguma coisa a ver com minorias para encontrar o tal do mimimi no comentário. O mimimi virou um grande silenciador de discussões. Quando você apresenta uma pauta de esquerda, ou uma pauta de minorias, ou algo importante, ou uma reclamação, ou uma opressão, as pessoas vão lá e falam, não, isso é mimimi, isso está te problematizando demais. Ai, por que tudo agora é preconceito? Porque sempre foi, né, mamãe? A gente só está te lembrando porque agora a gente tem como te avisar. Antes de você não chegar na internet, você não ia bater na nossa porta de casa e falar, Bicha, você gosta que a gente se trate assim? E a gente responderia, não, eu acho isso muito escroto. E aí você diria, poxa, bicha, desculpa, vou parar de ser homofóbico. Não. Agora nós estamos na internet. Você escreve qualquer coisa, a gente manda você o quê? E se fuder. E a gente está habituado a ver isso muito por aí, em comentários, em grandes sites de notícias. As pessoas vão lá e desqualificam qualquer discussão, qualquer luta, qualquer militância. Em mimimi, e com muita problematização, e que o mundo está chato, e que agora tudo é racismo, etc, etc. E, porém, contudo, entretanto, quando isso atinge diretamente as próprias pessoas da minoria. E quando uma minoria fica lá brigando pelo seu direito e ignora completamente as discussões de outro grupo oprimido socialmente, não é? E quando a gente, que é bicha, a gente, que é viado, diz que, por exemplo, quando alguém denuncia que um programa de drag queens internacional muito conhecido por aí, que tem uma fanpage extremamente racista, e eu tenho que ler por aí em grupinhos que, ai, gente, tudo é mimimi, agora a gente não gosta dela só porque ela é preta? É, no caso, você não gosta dela só porque ela é preta. Deixa eu te ver essa notícia, se você não sabe, deixa eu te apresentar essa realidade. Você, de fato, provavelmente, gosta menos dela porque ela é preta. Eu, por exemplo, duvido que todos os comentaristas de sites de notícias sejam apenas homens, cis, brancos, heterossexuais, católicos, monogâmicos. Duvido. Eu duvido. É porque quando a gente vê comentário, a gente não vê quem está comentando. Mas eu aposto que tem um monte de gente negra ali, um monte de gente de classe C ali, um monte de mulher ali, um monte de bicha ali. Fica um pouco difícil acreditar, mas eu aposto com você que o tal do inimigo comum, branco, heterossexual, cristão, cis, não é o único responsável por todos os discursos escrotos de ódio que estão na internet. Fica você sabendo. Basta você passar um tempinho olhando fotos de drag queens por aí, né, pra você ver perfeitamente que o bicha também é um bicho muito babaca. Aí você me pergunta, Melissa, ô Melissa, mas essa exclusividade das bichas, só as bichas que fazem isso, eu duvido. Eu também duvido. E eu tô falando de viado burro porque é quem diretamente eu convivo, né, a gente tá sempre aí pelos grupinhos com muita bicha, né, e as bichas sempre fazem uns comentários muito misóimos sobre partes do corpo da mulher, né, Ou então a pessoa bicha magra é muito gordofóbica, ou ele é bem racista, ou ele é bem xenófoba, ou ele é bem qualquer outra coisa muito escrota que ela esqueceu o quê? Que ela também melhoria. Que por mais que ela seja branca, de classe média, que a homofobia atravessa ela muito diferente de como atravessa, por exemplo, uma bicha negra da favela, ela continua sendo bicha, né. Que ela podia aproveitar, que ela sente na pele uma sequência de preconceitos e usar um pouquinho de empatia pra entender por que que quando a outra pessoa fala, não é mimimi, é pra gente escutar atenciosamente, não é? Não é assim, eu falo, você escuta, porque quando eu falo é opressão, mas quando você diz, ah, não, quando você diz aí é mimimi. Eu não sou obrigada a conviver com isso, eu preciso que vocês parem imediatamente, tá difícil conviver na internet com vocês. E como sobreviver a isso? Como estar num ambiente virtual, sendo constantemente metralhado por diversos discursos escrotos de opressão, dos mais variados adversários sociais, e dentro do seu próprio meio você vê o seu parceiro de luta atirando no próximo. Como viver nesse mundo? Como sobreviver? Como não enlouquecer? Como não enfiar uma unha desse tamanho no cu e rasgar? Então, como sobreviver nesse mar de merda, né? Quando você está num grupo de pessoas que você acha que está seguro desse tipo de comentário, está num lugar que só tem viado, bicho é travesti, sapatão bissexual, você fala, não, está tudo bem, alguém vai e faz um comentário misógino. Como? Como sobreviver? Eu não faço isso todos os dias, porque eu tenho mais o que fazer da minha vida, mas eu tiro, sei lá, uma terça-feira da semana. O dia que eu estou fazendo, não. O que eu vou fazer? Estou aqui de boa. Não fiz Transformation Tuesday. O que eu vou fazer? Vou responder a pessoa. Você abre, resposta. Oi, amiguinho. Você não acha que esse seu comportamento em relação a um outro grupo, né? Socialmente oprimido, não é parecido com o que você sofre quando alguém é homofóbico como você? Não se parece um pouco? Você não está numa categoria de pessoa que não deveria estar reproduzindo esse discurso? Normalmente a pessoa me manda tomar no cu. Mas eu o quê? Vou lá e continuo. Mas você não acha que quando você manda um coleguinha que está ajudando o topo separado de passar vergonha e tomar no cu, você não está sendo também um pouco falocêntrico? Porque, gente, eu me divirto. É o momento que eu me divirto. Você tem que estar desprendida, entendeu? Você não pode estar disposta. Não, eu só vou mudar a vida dessa pessoa. Não vou. Eu tenho total certeza que eu vou ignorar completamente o que eu estou falando. Mas o que eu quero? Eu quero me divertir. Eu quero me entreter. Eu quero ser o quê? A pessoa do mimimi problematizadora. Eu preciso desse momento da minha vida. Por quê? Porque eu não vou ser incomodada sozinha. Porque nesse momento eu estou o quê? Defendendo os meus e defendendo o meu direito de incomodar quem está me incomodando. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ofender esse cara? Chamando ele de bichinha, pão com ovo? Claro que não. Eu vou lá e chamo ele de opressor. Porque é impressionante quando você pega o selo de opressor e cola na cara da bicha. Ela diz, eu? Eu? Eu não. Tirando quando ela está no lado do rei vivo. Não. Ela vai falar, eu sou abressora sim. Adoço a abressora. Sou babaca. E essa pessoa a gente já nem responde o que é caso perdido. É internação sem recreio. Não tem mais o que fazer. Mas se for uma outra pessoa, quem sabe, você vai lá e você detona ela. Ela vai se sentir mal. Ela vai se sentir incomodada porque ela não pode estar. O quê? No mesmo grupinho de homofóbicos. Não quero sentar com essas pessoas no recreio. Ela vai dizer, eu não sou assim. Que absurdo. Por que vocês estão exagerando? E aí, talvez. Não sei. Talvez. Em 50 anos, ele aprenda. Mas até lá a gente faz o quê? A gente sacaneia e irrita. A pessoa fica extremamente incomodada. Ela tem o que ler. Ela é uma babaca escrota. Ela tem que ler. Ela é uma babaca escrota. Ela tem que perder o tempo dela escrevendo. E aí, depois que você fez tudo isso, você bateu boca na terra de rir. Você vai lá e bloqueia ele. Porque você não é obrigado a conviver com essa pessoa. Então, muito bem. Se você assistiu esse vídeo e começou a repensar em atitudes que você tem. de dizer por aí que determinada reclamação, problematização é mimimi. E você pensar assim, hum, se a Melissa falou isso. Quem sabe se eu mudar os meus hábitos na internet. Eu não me torno uma pessoa mais legal. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Deixa aqui seu like. Deixa seu comentário. Se inscreva nesse canal. E a gente vai trocar várias ideias. Eu respondo todo mundo. Sou muito acessível. Agora, se você viu esse vídeo até agora. E de sua vontade vai comentar mimimiimi, problematização pra caralho. Ah, sim, meu amor. Vai se fuder! Era só isso que eu tinha pra dizer. Eu vou sair por ali. Obrigada. Porque escroto é escroto, né? Aquela porra, aquela bola pendurada. Eu acho muito escroto. Mas você não acha atraente? Saco? Tipo, um saco bonito, assim. Essa voz aí é anche. Estamos aqui num debate. Paramos o vídeo. Estamos num debate. Esse escroto é esteticamente agradável ou não, tá? Eu acho que quando Deus te desenhou, homem, ele tava manguaçado. Que ele colocou os negócios pendurados. Completamente... Gente, é pouco prático. Você não acha que é pouco prático? Não, se bem, é pouco prático. Mas, assim, qual é a prática também, né? Eu acho que a questão é essa. Não, mas que prática é essa? Você botar uma calça e ir embora, é ok. Mas, assim, se a gente parar pra pensar nisso, peito também é difícil pra mulher. Peito também é difícil pra mulher. Mas eu acho que peito, pelo menos, é bonito. Porque eles são... Né? Eles são bonitos. O saco, ele é tipo... E tem muita gente que acha o saco muito atraente. Não, eu entendo, gente. Inclusive, eu acho maravilhoso. Se quiser achar o meu saco atraente, eu tô adorando. Não pode achar. Nada contra. Tá escondido em nenhum lugar, né? Ele, no momento, está fazendo uma viagem entre as minhas coxas. Mas, tirando isso, tá tudo bem.